Eu queria entender, você relatou aí um caso do seu paciente que acabou beneficiando aí em questão do diabetes. Melhora o aporte sanguíneo, diminuindo a sua inflamação, vai mais oxigênio, porque um dos grandes problemas são aquelas feridas, que geram amputação, infecção. Começa tudo com a inflamação. Toda doença começa com a inflamação. Já já a entrevista volta. Eu quero dar um recado para você. O segundo workshop de práticas integrativas na saúde mental, depressão, ansiedade, insônia, dores emocionais, farão parte do segundo workshop de práticas integrativas em saúde mental. Dia 30 de novembro, sábado, e dia 1º de dezembro, domingo, em São Paulo, eu estarei te esperando. Vagas limitadíssimas. Quer saber mais? Clique aqui agora. O uso contínuo do citoprópolis, ele traz quais benefícios, independente se está verão, independente se está frio? O uso contínuo. Você usa o citoprópolis de fórmula contínua? Eu uso. Eu uso particularmente. Eu vou contar o caso de um paciente. Que ele começou depois de muito tempo. Ele já é meu paciente há muitos anos. Tentando controlar a glicose, a glicemia. Ele tem diabetes tipo 2. Os produtos da Farma Nectar, se não 100%, praticamente 100%, eles têm o citoprópolis na composição. E alguns outros ativos que são de outras plantas. Nesse caso, é da Nobeira, lá de Minas. E ele iniciou, ele começou a tomar duas cápsulas por dia, uma após o almoço, outra após o jantar. A glicemia dele baixou, estabilizou. E é um paciente assim, ele é muito eficaz no tratamento, porque ele anota, ele tem tudo anotado há muitos anos. Então, se pegar de um ano atrás, você vai para cá, já faz seis meses, por exemplo, ou de todos que ele anotou, já está mais estabilizado. Porém, ele tinha outros sintomas. Tinha uma dor no quadril, ele é fruteiro, então aqui é um terreno acidentado, ele tem 70 e poucos anos. E câmara fria, então entra e sai, entra e sai, sabe como é que é, na chuva e vai e sobe. E o que aconteceu? Diminuiu a dor no quadril. Dois efeitos maravilhosos. Quando eu estava só escutando, eu disse, não, está tudo certo. Ele chegou e me disse, não, mas espera aí, a maior tu não sabe. Eu digo, qual que é a maior? Ele não tive nenhum resfriado no último ano, nem um. E saindo de uma câmara fria, para conservar frutas e pegar do calor, porque aqui no verão é muito calor. Então, eu estou sempre sendo surpreendido pelos efeitos. E a gente vai aprendendo com nossos pacientes, porque eles relatam, e com muito orgulho. E continuam, não vamos parar, não paro mais. Agora, eu queria entender, você relatou aí um caso do seu paciente que, usando de forma contínua o citoprópolis, acabou beneficiando aí a questão do diabetes, que é uma doença crônica, uma doença silenciosa. Sim. E que se não tratada e que também não for bem acompanhada, pode trazer muitos malefícios para a saúde humana. Como que o citoprópolis acaba ajudando aí no processo do diabetes? Ele diminui a inflamação local. Melhora o corte sanguíneo, diminuindo a sua inflamação. Vai mais oxigênio, porque um dos grandes problemas são aquelas feridas graves, que geram amputação, infecção. Então, começa tudo com a inflamação. Tudo, toda doença começa com a inflamação. Diminuindo a inflamação, os pacientes têm menos risco de ter complicações, porque são complicações que levam esse paciente a ter problemas, assim, graves. E é a questão fisiológica, né? Lá na célula, lá na célula. Como nós falamos, anti-oxidante, anti-inflamatório. Se inflamar, uma bactéria tem uma chance maior de se colocar, porque tem imunidade baixa. E aí, inicia nessa coisa que é um círculo, que não para mais. Por isso da prevenção. Entendi. Agora, isso leva um tempo. Nesse caso também do diabetes, é importante o acompanhamento e usar por um bom período de tempo. Como você mesmo relatou, as pessoas que começam a usar, não param de usar. Mas, no caso de doenças crônicas, o importante é usar de forma contínua. Aí, se altera a dose. Altera a dose, né? Por exemplo, eu defendo a dose ínima, que é 1, independente do estado de saúde. Normalmente, a pessoa não sente nada que a incomode, 1. Na presença de uma gripe, né? Eu tenho pacientes que já me relataram. Ah, eu peguei uma gripe e, em vez de tomar 1 por dia, eu tomei 2 por dia, né? Ó, eu... Dizei de uma maneira que tive uma ruptura de ligamento, um edema, uma inflamação. Comecei a tomar 2 para diminuir a inflamação. Diminuiu a dor, diminuiu o edema. Eles vão relatando. E, como os meus pacientes vêm toda semana, a gente consegue conferir. Porque eu sou do tempo ainda que tu anota tudo. Tu anota e, quando tu recebe o paciente, tu pergunta em cima dessas questões que todo médico acha importante de observar. E, realmente, elas referem à mudança em cima dessa questão. E, realmente, elas referem a mudança em cima dessa questão.